Quero complementar a equipe da Rede TV. Olha, Meg, quero dizer que nós complementarmos os 50 tons do Temer. 40 desses tons são vermelhos. Vou priorizar, complementar medidas na área tributária. Então você que paga 5 impostos vai complementar 5 impostos. Complementar, Meg. Se por acaso não nos vemos, bom dia, boa tarde, boa noite. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma